Show galerinha! Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal da RB Suínos Mostrando pra vocês hoje um chiqueiro alternativo, galerinha Olha só meus amigos, que coisa top de verdade Quando você quer começar, é assim, não importa as dificuldades O importante é você ter boa vontade Pedindo a cada um de vocês que não é inscrito ainda no canal da RB Suínos Se inscreva aí pra mais dicas de manejo top de verdade Aqui meus amigos, como vocês veem, é totalmente madeira Só tem um arame em cima, um arame embaixo Aí aqui o piso ele bate e depois passa o cimento com areia, certo? Faz daí mais ou menos três dedos de cimento aí É só a parte que vai levar cimento O resto aqui, ó, é bem simples Olha aí, pra vocês aí que tava querendo um chiqueiro alternativo, galerinha Olha aí que coisa linda, top de verdade, tá ficando Lembrando que aqui não está acabado ainda, tá na fase de acabamento Depois eu vou filmar pra vocês aí, como é que vai ficar Mas mostrando pra vocês que é possível vocês começar sem que seja Por exemplo, ali ó, no cimento, tijolo, na alvenaria, né? Ali é RB Suínos E aqui é do meu irmão Ele gosta de um negócio mais rústico E tá aqui, ó Lembrando que aqui, essa madeira aqui É uma madeira aqui chamada no nosso interior, onde sobrava aqui É a madeira Sabiá Não sei se aí no estado de vocês, na cidade de vocês conhece E as linhas ali, ó, é Carnalbeira, certo? Essa outra madeira aqui, aqui no meu interior, é chamada de Pau Branco E olha lá, as ripas normais que a gente compra no caso de material de construção Então, aqui, como tem a mata, ele consegue na mata, né? As forquilhas, né? Aqui tudo de madeira, é do madeira Sabiá, certo? E as linhas é de Carnalbeira, certo? Então, ou seja, pra vocês verem, meus amigos, como Deus é maravilhoso Como a gente querendo, a gente faz E tá aqui, ó Chiqueiro bem amplo Depois de alguém ficar curioso pra saber as medidas aí Em outro, a gente faz outro vídeo aí Quando ele terminar de fazer Falando aí, mais ou menos, as medidas A altura, né? Então, mostrando hoje aqui, só pra vocês É um chiqueiro alternativo Uma criação Bem rústica, né? Top de verdade Olha aí que maravilha Aqui é do meu irmão Ciso Bezerra Da CB Também começou já a criar suínos Ele tem aquelas duas matrizes lá, né? Que é Pietran com Duroc As matrizes dele É 50% Duroc e 50% Pietran Certo? Mostrando aqui pra vocês Como é que é, galerinha É um chiqueiro Totalmente feito com madeira Alternativa aí pra vocês aí, ó Que às vezes não tem condição muito de fazer com tijolos Ah, RB Aqui no meu interior tem muita madeira Eu consigo facilmente A madeira sabiá Eu consigo Carnalbeira Então tá aqui, meus amigos Um chiqueiro bem alternativo Você vai gastar pouco E fácil de fazer Aqui Depois a gente pode passar Que vocês interessarem As medidas A altura Tudo direitinho pra vocês Vocês interessarem Que eu tô mostrando aqui Mais ou menos como é que é Aqui ele serrou tudo no motosserro Tá ficando tudo bem Direitinho Aqui, galerinha Vai ser o chiqueiro Das matrizes dele Do meu irmão Aqui ele pensa de fazer Uma engorda Então ele pegou lá As matrizes 50% Pietran E 50% Duroc Então ele pensa de fazer aqui Uma criação De suíno De engorda A princípio É dois chiqueiros Depois ele pode fazer Mais pra esse lado De cá Já deixou Já o espaço Aí Aqui ele pode Aproveitar Fazer um corredor Aqui no meio Entendeu Então é bem Já feito Já bem projetado Botou a queda D'água pra lá Olha aí Que maravilha Tá ficando show Acredito que amanhã Ele já termina De telhar Né A telhazinha Por exemplo Você que desmancha Aquelas casas Tem muita telha aí Aquelas telhas velhas Que não tava utilizando Tá aí ó Serve perfeitamente E vai fazer aí Uma sombra Maravilhosa Pra As matrizes dele Em breve aí Ele vai tá Produzindo aí O leitãozinho dele De engorda O porquinho de engorda Aí Em breve A CB C sobre Z Vai tá Fabricando aí Os seus Suínos De qualidade Também Esse ARB suíno Indica Que é top É a genética dele É 100% Da ARB suíno Lembrando que Aquelas duas Matrizes dele Foi da ARB Filha daquela porca lá Que só pariu Dois Da primeira cria A segunda cria Pariu Foi oito Aí duas Delas Aquelas ali Que tá Amojada E agora Galerinha Elas tá Amojada Do Pietran P.O. Aquele que veio lá Do nosso amigo João Não importa Não importa Se é de tijolo Se é de madeira O importante É fazer bem feito E aqui Os meninos Estão Caprichando Olha aí Como é que fica Depois de coberta Olha aí Maravilha Então depois Se vocês interessarem A gente passa As medidas O tamanho A largura A altura Que tá Ficando Ali em cima E aqui No final A gente passa As medidas Bem direitinho Depois Se vocês interessarem Ficar Querendo também Fazer aí Na sua região No seu estado Na sua cidade A gente passa Pra vocês Tá bom RB Suíno Fazenda Macapá Trazendo aí Mais um conteúdo De qualidade Pra vocês Espero que vocês Gostem aí Desse vídeo De hoje Esse aqui É mostrando Pra vocês Que é possível Fazer uma criação De suínos Só na madeira Sem usar Tijolos Certo Você aí No seu estado Na sua cidade Que tem Vontade De criar suínos Mas não tem Condição De fazer No tijolo RB Eu não tenho Condição Aqui Eu tenho Muita madeira É fácil Eu conseguir Pronto Aqui Alternativa Alternativa E aqui Dá pra ele Facilmente Criar Dez leitões Aqui Pra engorda Brincando Brincando E o outro Chiqueiro Fica pras matrizes Mas é que Como eu falei Quando ele Vê que o negócio É bom E é prazeroso É lucrativo Ele vai logo Logo Aumentar Para fazer mais Aqui do lado Aqui que tem Espaço Galerinha Olha aí Que maravilha Agradecer aqui Os suplementos De rios Agradecer Dona Lucila Silva Que divulga RB Suíno Agradecer O HD Suíno Lá de Maravilha Esse Instagram Top De verdade Sempre trazendo Dica de manejo Pra nós Sensacional Então meus amigos Hoje a RB Suíno Tá mostrando aqui Esse chiqueirozinho Alternativo Meus amigos Aqui Lembrando Que aqui Galerinha É terra É Aqui a gente chama Pissarra Aí ele pega O que é que faz Molha E faz isso aqui Como é o nome Disse aqui Que vocês chamam Esse aqui Nós chamamos de maio Pra que é Pra poder bater E ficar bem firme Aí quando ficar Bem firme Aí ele vai puxar O piso morto Que é o cimento Com areia No caso Poderia ser com brita Mas o chiqueiro De porco Não é aconselhável Botar brita Certo Então vai ser Com cimento E areia Certo Fica mais uma dica Aí pra vocês Pedindo a cada um De vocês Meus amigos Que não é inscrito No canal da RB Suíno Se inscreva aí Pra mais dicas De manejo top De verdade Lembrando galerinha Que aqui é um chiqueirozinho Alternativo Pra vocês aí Que estão querendo Começar na suinocultura E não tem muitos recursos ainda Tá aqui uma alternativa Que o RB Suíno Tá trazendo pra vocês Tipo lá O nosso amigo Eufrazo Nosso amigo Eufrazo Tem aquele chiqueirozinho Do lado alternativo Só que esse aqui É 100% né 100% na madeira O Eufrazo Aproveitou lá Aquela parede Esse aqui não É 100% Um abraço A toda a equipe Para a RB Suíno Fique aí Com mais dicas De manejo Diretamente Da RB Suíno Fazenda Macapá Ou de algum lugar Que os amigos Chamam Um forte abraço Que Deus abençoe Grandiosamente A todos vocês Show Um abraço Um abraço